A maior parte das lavouras de café orgânico tem utilizado cultivários susceptíveis a ferrugem, bicho mineiro e cercóspero, o que prejudica nutricionalmente a lavoura e reduz a produção. Nos países que mais produzem orgânicos como México, Costa Rica e Colômbia, as principais variedades cultivadas tem sido típica, bourbon, caturra e garnica, susceptíveis a ferrugem e em menor quantidade, catuaí e mundo novo. No Brasil ocorre semelhantemente, sendo catuaí vermelho, com 71%, catuaí amarelo, 24% e mundo novo, 5%, todas susceptíveis a ferrugem. O principal motivo pode ser a pouca pesquisa que era feita para recomendar variedades resistentes e lavouras antigas convencionais que foram convertidas para orgânicas. As normas para o cultivo orgânico são rigorosas, não sendo permitido adubos de alta solubilidade e agroquímicos. Assim, são demandadas cultivares resistentes às doenças e com boa capacidade de aproveitamento dos nutrientes para se obter boas produtividades. A zona da Mata Mineira faz divisa com o Rio de Janeiro até o Espírito Santo, incluindo os municípios de Araponga, Espera Feliz e Tombos. Moura e colaboradores 2013 testaram 30 variedades de café arábica com tolerância a ferrugem em fazendas orgânicas da região. As lavouras foram plantadas com 4 metros entre linhas e de 50 a 80 centímetros entre plantas na linha, para variedades de porte baixo e alto, respectivamente. As lavouras foram manejadas em sistema orgânico de produção, com adubações à base de farelos orgânicos, casca de café, adubos verdes, estercos e adubos minerais, permitidos para sistema orgânico de produção, completadas com pulverizações foliares à base de biofertilizantes supermágras. Os resultados mostram que houve efeito de interação entre genótipo e localidade, assim como entre a ferrugem e localidade, mostrando que as variedades apresentaram comportamentos variáveis conforme o ambiente. Mas, independentemente do local, os níveis de severidade da ferrugem foram de baixa intensidade, menor que 3%. Em sistemas convencionais, a literatura recomenda controle químico acima de 5% de infestação. E estes dados indicam, portanto, que todas as variedades se comportaram bem nestes locais no sistema orgânico de produção, apresentando resistência satisfatória à ferrugem. O município de Araponga, com altitude de 1.040 metros, representa regiões mais elevadas, com clima subtropical, úmido, mesotérmico, o que explica níveis de produtividade inferiores, por exemplo, para a variedade Sabiá, sendo mais frio comparado ao município de Espera Feliz, que encontra-se a 772 metros de altitude, representando regiões de altitudes intermediárias, com clima tipicamente tropical. Faz parte do maciço do Caparaó. Sabemos que a produção e maturação do café está associada também à soma térmica durante o ciclo, ou seja, acúmulo de graus dia, o que explica o maior vigor vegetativo e menor incidência de ferrugem em Espera Feliz, mais quente e menos úmido. Já no município de Tombos, em baixadas de 620 metros de altitude, a produtividade foi a menor e pode ser associado à maior variação térmica ao longo do ano, atingindo máximas de 30 graus Celsius, fazendo as plantas sentirem mais o efeito das secas. Na média geral do experimento, as top 10 variedades que apresentaram maior estabilidade e indo bem nas três localidades foram, respectivamente, Catucaí Amarelo 24-137, IBC Palma 1, A linhagem H518, Acutibar Sabiá 708, Tupi Iac 16-69-33, Paraíso MG H419-1, Catucaí Vermelho 36-6, H5-14, Oieiras MG 68-51, M-Ciri Ema 8-4-2-2-4, Apresentando boa resistência à ferrugem e sendo indicadas para sistemas orgânicos de produção na região da Zona da Mata de Minas Gerais. Dentre as cultivares com melhor desempenho, foram observadas tanto as moderadamente resistentes, quanto as consideradas susceptíveis, não sendo afetadas pelo patógeno. E os autores atribuem a torta de mamona, que promove melhor nutrição do cafeiro, além do controle promovido pelo próprio sistema orgânico.